Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para uma gameplay pauper jogando de Abizã, Tetmus, com uma cartinha que eu gosto bastante do formato pauper, uma carta bem única do formato, que dá pra montar um deck todo em volta dela, que é o que a gente tá fazendo aqui. No caso é o Tetmus Height Priest, é uma criatura do tipo gato clérigo, 3 manas, uma branca e duas qualquer, é uma 2 barra 3 com habilidade de heróico, mas ao contrário das criaturas com heróico, que coloca marcador, aqui é um pouco diferente, porque nesse caso é o seguinte, quando tu casta uma mágica que dá alvo no Tetmus Height Priest, volta uma criatura de custo de mana, ou melhor dizendo, mana velho, 2 ou menor, do cemitério pra mesa. Então, né, ela não volta, se tiver outro Tetmus na mesa não tem como voltar, porque é custo 3, mas aqui a gente tem várias criaturas de custo 2, que a gente pode milar elas, né, com algumas das cartas, e poder ter uma recursividade dando alvo no Tetmus Height Priest. Então, por exemplo, tem o Satirway Finder, quando entra no campo, olha as 4 cartas, pega um terreno e coloca o resto no cemitério. Tem uma carta nova que é o Acursed Marauder, por isso que eu tô fazendo esse deck Abzan, que é uma criatura preta, quando entra no campo, cada jogador sacrifica uma criatura que não seja token, então pode sempre sacrificar ela mesma e ficar voltando várias vezes o Acursed Marauder, até que o oponente fique sem mesa, né, isso é algo que dá pra fazer, né, se o oponente tiver poucas criaturas ali, o Acursed Marauder vai brilhar muito. Tem o Westfold Rider, duas mana, 3 barra 1, sacrifica e destrói o Artefato ou Encantamento, só ativa essa habilidade como um feitiço, mas uma ótima carta também, né, pra ter essa recursividade. A Rafine pode comprar e descartar, né, o Standard Battle eu tô usando de main deck pra parar o combo, né, justamente ali o combo, o Glee, combo, né, com o Lagartinho ali, com o Sadistic e tudo mais, vai poder puxar o alvo. Então eu tô usando duas cópias do Standard Battle, que a gente pode milar ou achar ali com o Malevolent Rumble e colocar na mesa, até porque no G1 os decks não costumam ter, não costumam ter resposta, né, até o Jund tem o Crark, mas a versão BG não costuma ter removal no primeiro jogo. Então o Standard Battle pode ajudar justamente nisso. Daí tem Sacred Cat, que a gente pode milar e voltar com o Embalme, ou voltar pelo efeito do Tetmo, se não tiver nenhuma outra criatura. E o Benevolent Bodyguard, que sacrifica pra dar proteção. Então protege o Tetmos e protege o que for necessário ali, como por exemplo o Standard Battle, Sacred Cat, e é uma criatura também muito recursiva, que é sempre bom ter na mesa ali pra dar uma proteção extra, né. E como é que a gente vai fazer pra trigar esse efeito do Tetmos? A gente tem aqui o Homestead Courage, que coloca o marcador mais um mais um e ganha vigilância até o final do turno. E tem flashback. Então do cemitério dá pra fazer ela ali, né, dando alvo no Tetmos. Assim como o Sentineus Eyes, que também ali tem o Escape, então pode voltar ali pagando uma mana. Exila duas outras cartas, né, do cemitério, e pode dar alvo no Tetmos pra poder voltar uma outra criatura. E tem o Trio of the Hunt, que é uma instantânea, uma mana verde, dá mais um mais zero pra criatura, mais um mais dois pra criatura, na verdade. E ela também tem flashback pra uma mana branca. Inclusive, essa Trio of the Hunt pode ser uma forma ali de proteger de Breath of the Hunt ali, né, algumas criaturas. Porque com esse mais um, mais dois, ela sobrevive ao Breath of the Hunt. E é isso, deixa eu ver. Daí tem o Malevolent Rumble, que pega permanente, coloca no cemitério. Bom ali pra achar o Tetmos. Journey, como uma removal, eu não sei, na verdade, se vale a pena ter o Journey. Talvez não. Mas, enfim, umas duas cópias aí do Journey. O Recommission, eu poderia até usar mais cópias do Recommission, porque volta ali um artefato ou criatura com custo de mana 3 ou menor do cemitério pra mesa. E se for uma criatura, entra com o marcador mais um mais um. Então é uma forma de voltar o Tetmos, né, pra mesa. Daí a gente tá usando portões, por conta do Secret Cat, principalmente. Como uma forma de finalizar o jogo também, né. Então tem essa questão. Daí no sideboard, Downbringer, que destrói encantamento, exila a carta do cemitério ou ganha vida. Lone Missionary, que aí sim ganha muita vida, né, 4 de vida e é ótimo pra ficar voltando ali do cemitério pra mesa. O Obsidian Acolite, proteção contra o preto, é uma carta que ela pode ser boa contra o combo também, do Glee Combo. Porque ela tem proteção contra o preto, então ela não toma Snuff Out, mas também paga uma mana branca e a criatura alva recebe proteção contra o preto, né. Qualquer criatura ganha proteção contra o preto, então tu pode dar alvo na criatura do oponente em resposta ao Sadistic Glee e daí vai perder o alvo, né. Então eu gosto dessa tech aqui pós-side, até porque o BG usa Snuff Out, né. E como a gente tem aqui o Tree of the Hunt pra proteger de Drawing Sorrow, que é uma carta que o BG utiliza pra dar menos 2, menos 2 pra tudo, o Obsidian Acolite ajuda nisso também. Daí tem o Westfold Rider, também, né, pra contra-artefatos e encantamentos. 2 Prismatic no side e 2 no main, que a gente pode milar ela e ter como utilizar. Mais 2 Acorset Marauder, 1 Spotted Frog, que previne o dano, sacrificando. E 3 Scattershot Archer ali contra o Whitewine, pode ser bom ali pra matar as criaturas do Battle Screech, também contra fadas também, caso acabe enfrentando fadas também. É isso aí, galera, esse é o deck, tá, depois vocês vão ver agora na gameplay. Mas, nesse mês de agosto, a Liga Magic está sorteando 50 kits de pré-lançamento de Bloom Burrow, a última coleção que foi lançada. Então, a cada 100 reais em compras no Marketplace, né, eu tô aqui no Marketplace, lembrando que no Marketplace da Liga Magic vocês pesquisam pelos melhores preços. Eu sempre gosto de vir numa loja que tenha pelo menos 4 cópias da carta, né. E o Thetmus High Priest, né, o Alto Sacerdote de Thetmus, é uma carta muito barata ali, né, uma carta de 20 centavos, nem sei quanto que esse deck seria, mas eu imagino que é um deck relativamente budget. E vem aqui na página que coloca o código do canal, que é o código Weber, cadastra esse código e agora a compra de vocês vai ter o valor dobrado no momento de gerar os cupons pra essa promoção da Liga Magic. Ou seja, a chance de vocês serem sorteados vai ser muito maior, beleza? Beleza? Vamos então pra gameplay com o Abyssal Thetmus, espero que vocês gostem. Salve, galera! Vamos então aqui pra gameplay. Vou equipar aqui essa mão. Bom, a gente tem aqui Standard Better, se for algum combo. Tem uma Levolent Rumble pra dar começo aí pros trabalhos. Tá, beleza. Escolha verde. Vamos passar. Tá. Loading Revealed Passou? Eita. Ah, acho que vou fazer aqui um... É, posso fazer talvez... Standard Better. Se der uma Counter, não me importa muito. Ah, será que vai fazer um Boomerang no Citadel Gate? Não. Ah, beleza. Tomou um Counter. É bom tomar um Counter ali, até porque se a gente fizer um Thetmus, dá pra voltar ali do cemitério pra mesa, né? É, um Monoblou Terror, né? A partida aí... Uma partida aí de Magic. Ilha. Uma, duas, três. Passou. Ah, eu acho que eu vou tentar aqui, uma Levolent Rumble. Mas acho que vai tomar Counter, né? É, foda. Fazer aqui pra Preto. Pegou uma Ilha. Beleza. Vamos fazer aqui primeiro. Tá, vamos pegar o Thetmus. Vamos pegar o Thetmus. Vamos lá. Vamos fazer, então, a Corsair do Marauder aqui. Bom que a gente achou esse Thetmus aqui. Vamos passar. A gente achou um Homestead Courage também, um Secret Cat, né? Muito bom esse Malevolent Rumble. Brilhou demais. Tomar aqui esse dano. É, só espero que o Thetmus não tome Counter. Quando a gente tem uma na mão. Ah, eu acho que eu não tenho muita opção aqui, sinceramente. Ah, eu podia ter sacrificado, talvez, né? Voltar o Acorsair do Marauder. É, eu podia ter feito um pouco diferente aqui, na verdade. Vamos sacrificar o Acorsair do Marauder, né? Colocar um marcador ali. Vamos passar. É, eu podia ter sacrificado aqui, né? Porque se fosse tomar Counter, eu ia tomar Counter. Ia ficar ruim de qualquer jeito a situação. É bom que agora entrou na mesa. Vai ter que ter Bounce, né? Bounce e Counter, né? Delver. Beleza. Ah, fiz errado, mano. Ah, cara. Droga. Tá. Beleza. E aí, boa. É, aqui só com o Sentinels Eyes e com a coisa que a gente tinha no cemitério eu já ganhava, né? Mas eu fiz a mana tudo errado ali. Tá, vamos colocar a Cursed Marauder. A Monoblue, né? Prismatic, talvez. Porque tem algumas cartas, tipo, Westfold, Rider. Não fazem muita coisa. Própria Standard Battle aqui, tipo, nessa partida não ajuda muito. Então, vamos assim. Colocar mais uma Prismatic ali, então. É isso. Fiquei a impressão que... A gente tem que usar, talvez, mais Unearth, quem sabe. Ou Recommission. Ou, talvez, Malevolent Rumble, Satira Wayfinder e uns dois comungar com os deuses também. Poderia ser uma boa. Mas bom que a gente já achou o Tétimos, né? Tá, vamos equipar aqui essa mão. Tá boa, até. Tá controlando bem aqui o jogo, até. Eu vou começar com o Black Dragon Gate. Pra verde. E vamos passar. Brainstorm, ok. Ok. Vai chamar aí, ele passou. Eu acho que eu vou tentar aqui o Satira Wayfinder. Talvez Tome Counter. Mas... Tomara que não, né? Toma o Counter. Vamos passar o turno. Baixar uma Ilha. É... Não queria... Ah, cara, que não tem nada pra fazer aqui, né? Fazer aqui uma Malevolent Rumble. Vai tomar um Spell Pierce, né? Nossa, veio mais um Counter. Tá, vou fazer aqui pra verde. E vamos passar. Consider. Tem cinco Instantâneas na mão. O que vale mais a pena fazer? Será Diorney ou Marauder? Eu acho que eu vou fazer o Marauder. Porque o Diorney pode ser melhor contra... Murmuri Mystic ali. Se bem que a Murmuri Mystic cria ficha, né? Ah, beleza. Mas não tem muita opção aqui, né? Eu sinto que eu preciso usar mais... Eu preciso acomungar com os deuses também. Beleza, então tá. Vamos ver se eu ia achar o Tetmos aí. Ó, eu ia fazer um Malevolent Rumble. O imponente não tancou aqui o Diorney e o Acursed Marauder. Mas eu acho que foi uma boa prova do deck. O G1 o deck foi bem. O G2 o deck foi bem também, né? Tomou dois Counter e conseguiu jogar. Três Counter, na verdade, né? O imponente deu três Counter Spell e depois concedeu. Não foi tipo... Ah, beleza. Vou conceder aqui o turno um. Não, ele deu três Counter. Só que a gente teve quatro cartas boas ali pro que o oponente tinha apresentado. É isso aí, galera. Bora, então. Esse foi o Abzan Tetmos. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço.